Seria essa foto fake? Bem, a assessoria do Gabigol, enfim, se manifestou. E a justificativa para essa foto lamentável é que seria uma montagem, uma foto fake. Mas será mesmo? Bem, cara, eu trabalho com montagens há anos. E tenho que confessar que, se for uma montagem, tá muito bem feita. Muito bem feita. Mas vamos tentar aqui analisar, né? Bem, como eu disse, se for uma montagem, o cara considerou tudo aqui, né? As sombras, as dobras aqui na camisa. Olha o patrocínio aqui na frente, como ele segue o contorno da camisa. Inclusive essa abelhinha aqui, ó, perfeito, com a sombra, tudo. O escudo também. Tem um quadriculado aqui, mas até aí normal, porque até a barba dele aqui tá quadriculada. A camisa do amigo também tem uns pontos quadriculados. Então, acho que isso aqui se deve mais à qualidade da foto em si. Então, bem difícil, cara. Agora, um ponto me chamou a atenção. O patrocínio na parte de trás. Como podem ver, ele tá bem quadriculado. Bem quadriculado. Até a cor distoa bastante do restante. Esse ponto aqui realmente é bem interessante. E, como vocês podem perceber, existe um detalhe aqui, quase uma costura nessa parte aqui, ó. E o suposto patrocínio, vamos falar assim, passa bem em cima. Então, se tem um ponto nessa camisa que poderia justificar uma montagem, é esse aqui. Então, esse assim ficou todo. E então, se tem um ponto.